É complicado o que estamos a viver Eu não sei mais o que vou fazer Homem certo, manécom Mulher certo, manécom Mulher rada, manécom Homem errado, manécom Homem certo, manécom Mulher certa, manécom Homem errado, manécom Mulher rada, manécom É tudo bungle, bangé, você vive só Dizem que somos todos cor É tudo bungle, bangé, você vive só Só estamos a ignorar Motorola o arido Vou te contar certos bábulos Essas miúdos estão partir coração Se hoje estão com Antônio Amanhã estão com João E se o parceiro não tiver Ele é gerido com outros majés Sexo é a profissão Depois elas dizem que o homem é cão Já não querem mais saber de pessoas com caráter Não, não Homem certo, pra ela, é aquele que tem combo Homem certo, manécom Mulher certa, manécom Mulher rada, manécom Homem certo, manécom Homem certo, leva a cor Mulher certa, leva a cor Homem errado, não é cor Mulher rada, não é cor É tudo bungle, bangé, você vive só Dizem que somos todos cor É tudo bungle, bangé, você vive só Só estamos a ignorar Não importa se és o ui da massa Galefá Não importa se és empresário Galefá Se és a mais gostosa Galefá 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 Tão a cá Não importa se você é punanga Galefá Não importa se você é ciente Galefá Se és o presidente Galefá 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 Tão a cá Tá demais, mano Tá tudo estragado Homem certo, leva a cor Espalhação Mulher certa, leva a cor Homem errado, não é cor Mulher rada, não é cor É tudo bungle, bangé, você vive só Dizem que somos todos cor É tudo bungle, bangé, você vive só Só estamos a ignorar Galefá 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 Tão a cá Galefá 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 Obrigado.